Muito bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo mais uma vez. Chegamos à nossa última palestra, à nossa última live do nosso curso de extensão em saneamento básico e educação ambiental. Que bom que estão conosco mais uma vez. O nosso curso, então, após o segundo semestre do último ano e agora este início deste primeiro semestre estão chegando ao final. Já passamos também para vocês três temas de casa, as atividades extra classe, que então precisavam ser respondidas por vocês. Pelo e-mail vou ficar, obviamente, em contato com todos ainda, mas estipulamos mais ou menos metade do mês de abril para finalizar esta atividade. E, posteriormente, então, a partir da próxima semana, vamos iniciando para também, juntos, fazer, então, os atestados, na realidade, os atestados para essas pessoas que estavam assistindo uma ou outra palestra e, ao mesmo tempo, o certificado para os alunos que fizeram o curso como um todo, sempre respeitando esta setenta, setenta e cinco por cento de presença no caso. Então, hoje temos a nossa última live. Quero agradecer, já de antemão, depois certamente vou fazer isso mais uma vez, a professora Rosemary, nossa colega, no nosso mestrado profissional em Ambiente e Sustentabilidade, à frente da Rede Araucárias, parceira, portanto, grande parceira deste curso, que me estimulou a fazer ofertar este curso, inclusive, obviamente, fiz parte no desenvolvimento dele. Também gostaria de chamar agora, Bruna, a professora Lassi e o Frosi, e também o nosso palestrante depois, né, porque a professora Lassi, né, também, obviamente, uma grande parceira e colaboradora neste nosso curso, é bom que nós chegamos até o final, com dez belíssimas palestras, né, que devem estimular todos os nossos ouvintes, participantes, né, cursistas, né, inclusive, né, quero lembrar que todas as nossas palestras estão gravadas, né, uma depois da outra dentro do canal YouTube da Rede Araucárias, né, ou seja, esse é um material valioso que está lá, que sempre pode ser assistido de novo, também por outras pessoas, né, e a ideia aqui, obviamente, do nosso curso de ensinar, de repassar conhecimento, né, de discutir conhecimento sobre o assunto do saneamento básico e da educação ambiental, que depois, obviamente, né, vocês atuando dentro das suas turmas, dentro das escolas, né, em diferentes níveis, né, vai, obviamente, também chegar à nova geração, às mais jovens, né, agora, nos momentos, antes de nós entrarmos no ar, falamos um pouco junto com o nosso palestrante, exatamente, que esta parte, né, de se atingir e de conscientizar, de sensibilizar os nossos jovens é uma coisa tão importante na construção do mundo mais sustentável. E a educação, especialmente a educação ambiental, neste sentido, são muito importantes. Então, boa noite, Frosi, também, mais uma vez, parceira do nosso curso. Vou ter um certificado para ti, qual vai ser o título que vou ter que te dar, porque a sustentabilidade está dentro do teu DNA, infelizmente, não podia estar nesta saída de campo, vamos chamar assim, a visita ao teu lar, né, da sustentabilidade, né, mas vou ter que um dia fazer isso, ainda ontem, ainda falei com a professora Rosemary, os dois demos aula em São Francisco de Paula sobre isso. E, claro, boa noite, Lassi, também, grande parceira, e vou te passar a palavra, por favor. Boa noite a todos, boa noite aos participantes e boa noite aos nossos queridos professores da rede municipal. Então, chegamos à nossa última live, foi um curso fantástico, tanto em termos de conhecimento técnico, que é o que falta para o professor, né, na faculdade nós temos só uma pincelada de cada coisa, e aí depois temos que aprender quase que sozinhos, né, ao longo da caminhada, então, essa parte mais técnica, que é o que nos falta mesmo, e também a questão da parte pedagógica, a parte prática de poder estar lá nesses locais, né, o caminho das águas, que foi tão importante, o caminho dos resíduos, e a questão da biodiversidade também na propriedade do frós, então, em conversa, em formal com os professores, colegas, todos aprovaram e já estão pedindo uma segunda edição deste curso, então, vamos até pesquisar com eles quais temas ainda precisariam ser abordados, eu acho que é dessa forma que se constrói uma equipe que realmente seja proativa, e que consiga atender a essa demanda social que hoje se tem, e que consiga também atender toda a peculiaridade que existe no nosso aluno hoje, né, porque o comentário, assim, tanto meu quanto dos meus colegas professores, é que hoje fazer educação consistente, significativa, é um grande desafio, né, porque hoje nós temos tantas outras atrações fora da escola, tornar a escola útil, agradável, que o aluno, que ele goste de estar lá, e que ele goste do que ele esteja aprendendo, e que realmente tenha consistência, essas atitudes, essas ações que ele leva para a vida, é um desafio mesmo, então, esse nosso curso, sem dúvida, a nossa secretária de educação, Janete Santos, convidamos para estar presente hoje, mas ela está numa reunião em uma escola, se der tempo, ela entra ainda lá nos últimos minutinhos, então, uma boa noite de palestra para nós, nós temos um convidado muito especial hoje, né, que é o promotor Max, que ele está lá, ele vai nos trazer uma visão, né, da área dele, assim, da educação ambiental, das políticas públicas hoje, e realmente é fechar com chave de ouro hoje o nosso curso também, e agradecer a todos os palestrantes que gratuitamente se prontificaram, estar conosco e nos ajudar a construir esses momentos de conhecimento tão importantes para nós, professores. Boa noite, doutor. Muito bem. Frose, por favor. A fala é tua. Max, doutor Guazelli, é um prazer tê-lo aqui conosco, e eu vou me apresentar, então, Max, já que eu estou na terceira ou quarta live, e ainda não me apresentei, mas especialmente... Isso, por favor, vai lá. Então, eu faço parte de uma fundação chamada Moan, que, em 93, juntamente com a empresa Pampiana Produções Educativas, criou o projeto Bracatinga, onde ele iniciou as atividades de educação ambiental em São Francisco de Paula e em Canela. Duas escolas em Canela e uma escola em São Francisco. Hoje eu sou membro também da SECAM e do MAR, Movimento Ambientalista da Região das Hortências. aposentado, biólogo, e o que nós falamos já há muito tempo, né, Max? Eu resolvi abandonar a academia para me dedicar a um discurso de 43 anos, até mais, e torná-lo prático, não mais pelo discurso da palavra, mas pelas ações concretas, que é onde eu moro hoje, e que parte dos professores já conseguiram, pelo menos fazer uma visita nesse meu nanocosmos, né, dentro desse universo cósmico, então, uma pequena área onde nós conseguimos provar que é possível a sustentabilidade plena, tanto ambiental como ecológica e econômica, e sendo como uma referência, um exemplo a ser seguido. Não que seja o ideal, o pleno, mas um caminho que pode ser uma referência. Então, é um prazer ter o promotor aqui conosco, e depois compartilhar com a... um pouco da história da educação ambiental, tanto em Canela como em São Francisco, já que o tema é políticas públicas, né? Muito bem, muito obrigado, Froze, né, exatamente, acho que é muito interessante, é mais do que isso, né, acho que é tão importante que nós temos pessoas que saem, dependendo da teoria, né, e entram, mergulham dentro da prática, isso que, através dos relatos da Alassida Rosmaria, eu vi, então, algumas fotos também que foram colocadas, né, deste ambiente onde tu estás vivendo, né, e, certamente, pessoas visitando este lugar, né, isso também vai gerar mais sementes neste sentido. Então... Continuo o convite para vocês visitarem. O convite está feito. Muito obrigado. Então, certamente, podemos nos organizar para isso em algum momento, junto com algumas pessoas nossas, vou ver a peça, inclusive com a Rosmaria, de repente, alguma saída do campo dela, que, se não, uma visita até lá poderia fazer parte disso. Bruna, então, gostaria também de agradecer a Bruna, obviamente, sempre pelo trabalho atrás da cortina, vamos dizer assim, né, nossa aluna que está nos ajudando, nossa bolsista que está nos ajudando, e boa noite, então, promotor, Max Roberto Guazelli. Seja bem-vindo à nossa última live, do nosso curso de saneamento básico e educação ambiental. São várias vertentes, e nós gostaríamos muito, estamos prontos para ouvir o seu lado também, suas palavras em relação a este assunto fundamental, que precisam ainda grandes passos na frente, certamente muita coisa já foi feita, mas falta muita coisa no outro lado, quando você pensa que uma parcela da população até hoje não tem acesso à água limpa, e quando se fala, obviamente, também no saneamento como um todo, falta ainda muito a ser feito. O nosso palestrante, ele é... Deixa-me ver aqui, eu consegui aqui um... É natural de Porto Alegre, né, formado em história pela Urgas inicialmente, né, e formado em também... Na França, você entende bem, né, não sei, você também fez estudos franceses, e depois, a partir de 98, você ingressou no Ministério Público como promotor de justiça, né, e você passou por alguns municípios, e hoje já faz mais de 10 anos que você está atuando no município de Gramado, portanto, na região do... que é o foco do nosso curso, né, dentro desta parceria com a Secretaria de Educação de Canela. Então, seja muito bem-vindo, estamos ansiosos para ouvir, então, suas palavras. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, é uma honra, uma satisfação. Gostaria de agradecer ao nosso condutor aqui, ao Mark Richter, ao Fros, à professora Lacy, eu espero que estejam me ouvindo bem, eu, que ótimo, sim, eu tive uma formação na área das humanas, eu fiz história pela Universidade Federal, também estudos franceses, principalmente direcionados para a área de história e literatura, pela Universidade de Nancy, e também direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também sempre tive uma vocação muito forte pela área das humanas, e acabei até enveredando alguma, para algumas, para outras áreas, em razão da transversalidade da área ambiental, porque, como operador, tão somente do direito, eu não conseguiria trabalhar a área ambiental. É uma grande dificuldade para promotores de justiça, não somente para qualquer, profissional de qualquer área que vá lidar com a área ambiental, eu vejo, por exemplo, a dificuldade, por exemplo, dos professores de várias matérias em trabalhar com essa área, geralmente é uma área trabalhada mais por professor de geografia ou de ciências, biologia, mas quando deveria ser trabalhada, trabalhados por todos os professores, a educação ambiental, mas eu também aqui quero registrar que é uma dificuldade dos promotores de justiça. Então, eu fiz direito na Universidade Federal, entrei em 1998 como promotor de justiça, e desde 2011 estou como promotor de justiça em Gramado, e desde o ano passado, a metade do ano passado, como promotor de justiça substituto na comarca de Canela. E desde 1998, final de 1998, eu trabalho com a matéria ambiental. E hoje eu posso dizer que praticamente 80% do meu tempo, não o tempo da promotoria de justiça, mas o meu tempo pessoal como promotor de justiça é na área ambiental. Porque, em razão até da dificuldade dos operadores de direito de trabalharem com essa matéria, justamente por ser uma área com essa transversalidade de ter que entender de normas de saneamento, de ter que entender de normas de arquitetura, urbanismo, legislação esparça, absurdamente esparça, trabalha-se com geologia, com biologia, Bom, é incrível assim a transversalidade, é uma área então que muitos operadores do direito fogem, são raros os juízes que gostam da matéria, é uma pena, são raros também os advogados e os defensores públicos que gostam da matéria. Geralmente é uma matéria que tem um número maior de promotores que gostam, mas também não é a maioria, justamente em razão dessa dificuldade, dessa transversalidade e pelo fato de os promotores focarem naqueles assuntos mais tradicionais, por exemplo, os juízes também, são os assuntos penais, assuntos cíveis, matérias de direito de família, que têm a sua importância, claro, todas têm a importância e essa matéria, justamente por essa transversalidade, acaba ficando, a gente dificilmente gosta daquilo que não conhece. E é uma matéria que... É disciplinar, né? É extremamente disciplinar. É disciplinar, às vezes árida, tive que ler NBRs de saneamento, sobre saneamento, são matérias difíceis, para quem é da área das humanas, principalmente. Eu gostaria de relatar, de iniciar, bem brevemente, destacando, assim, a importância da questão da educação ambiental e depois eu relato, assim, algumas dificuldades que eu tive aqui em Gramado e em Canelo, com relação principalmente à questão do saneamento. Então, daí eu vou ligar os dois assuntos. Para mim, a educação ambiental, ela tem que entrar na grade curricular de maneira efetiva nas escolas, nas escolas, não só por professores de geografia, trabalhados de forma pincelada ou, muitas vezes, pouco prática, por professores de geografia ou professores de biologia ou ciências, mas por todos os professores, pelo menos, e de forma pragmática, aliando também os conceitos teóricos. Muitas vezes, o ideal seria até nas séries iniciais, aproveitando, muitas vezes, as experiências dos alunos, aquele mundo, o mundo que eles têm próximo, nós temos o meio ambiente em Gramado e Canela, ele, nós estamos, nós vivemos na Mata Atlântica, a floresta é a maior biodiversidade do mundo e nós estamos inseridos dentro dela, são municípios que, as cidades estão justamente no ponto mais alto, os locais de onde estão as nascentes dos arroios das duas, dos dois municípios e que sofre uma poluição dramática em razão disso, já nas, a montante, ou seja, nas cabeceiras dos arroios, aliás, chama a atenção que, ao contrário de outros lugares, a poluição aqui na nossa região, ela é maior nos arroios a montante do que a juzante, em razão justamente dessa capacidade fantástica da natureza de se recuperar, em razão da oxigenação dos arroios pelas quedas de água, etc. Acredito que as visitas das crianças a parques, a trazer as vivências deles para, as pequenas vivências, para aos poucos ampliarmos esse horizonte, é fundamental. Eu tinha, eu tinha notado também, assim, que é muito importante esse trabalho, a gente começar bem cedo com as crianças, porque elas, elas são, elas vigiam os adultos, elas, elas cobram, elas cobram uma coleta seletiva, elas cobram, é fantástico, assim, a capacidade delas de aprender, assim, o senhor tinha falado, o senhor Mark, do, do, da separação do lixo, que a gente aprendeu, e depois não consegue mais parar com isso lá, desde os anos 80, antigamente ninguém usava cinto de segurança, hoje eu não consigo sequer sair da garagem sem cinto de segurança, é uma realidade, a cultura se muda, e muita gente se espanta quando vem de Porto Alegre e de outros lugares e em Canela, em Gramado, se param numa faixa de pedestre, que é uma cultura em construção, também, com relação a essas questões ambientais, até eu relatava antes da mudança com relação à fauna, hoje a gente não vê apreensão de gaiolas com passarinhos por pessoas, esses passarinhos nativos criados por gente jovem, essas apreensões são sempre com pessoas com mais de 40 anos, então essa é uma realidade que a gente vê que mudou e precisa, então, são novos conceitos que tem que ser trabalhados com esse público jovem para que a gente possa ter um efeito maior regional e aí a gente agrega num todo. O educador, ele tem essa importância, assim, de ligar todas essas ideias, essas ciências ao cotidiano do aluno e o aluno vai fazer esse papel em casa. importante, são oficinas pedagógicas, fazer o aluno questionar, refletir, criticar, talvez conseguirmos, é um grande desafio, um ensino investigativo, não, e, bom, é uma coisa fantástica, assim, quando se dá uma aula, por exemplo, e se explica o tempo, por exemplo, de decomposição de materiais se colocar para um, para os alunos, por exemplo, que uma latinha de alumínio ali, de um refrigerante, vai demorar 500 anos para se decompor na natureza, é algo assim, é uma noção de tempo que, que, que eu explicar para ele que aquilo é o mesmo que a eternidade, porque é 500 anos para nós, é uma eternidade, então, começar a introduzir essas noções, por exemplo, essa questão das composteiras, de utilização dos resíduos, diminuir os resíduos que vão para os aterros, é toda um, é toda uma economia também aos cofres públicos que se, que se gera em razão de, hoje, o custo do recolhimento do lixo é elevadíssimo em canela e em gramado, eles são levados para aterros longes, os aterros antigos aqui que existiam estão em processo já encerrados de remediação, os grandes pelo menos, e eles são levados para grandes aterros no estado a um custo altíssimo, a gente sabe que infelizmente existe muitas vezes as chamadas máfias de lixo e é um fenômeno não só brasileiro como é mundial, as máfias dos lixos controlam essas áreas e formam verdadeiros cartéis, então, assim, quanto menos lixo nós produzirmos, também vai ajudar numa economia, na questão da coleta seletiva, etc. Então, assim, a educação promove todos esses valores que também vão fazer com que esses alunos futuros eleitores cobrem dos políticos futuros ou eles vão ser os políticos futuros provavelmente, vão ter novos valores. Aqui, por exemplo, em Gramado já se elegeu um vereador com uma pauta ambiental, uma pauta da causa animal, uma pauta ambiental. Então, já mostra, assim, nós temos que ter essas pessoas com essas políticos e eleitores com essa visão. Indo aqui, encaixando esse, essa, essa introdução da questão da importância, da educação, da importância dos professores, da inserção desse, dessa, desse trabalho na grade curricular e do desenvolvimento deles com os alunos, eu, eu queria colocar que quando eu cheguei em Gramado, em 2011, eu tinha vários inquéritos civis, todos eles separados, a questão de saneamento, aí, separados por região, região, muito, um bairro X totalmente contaminado, poluição por esgotos, outro bairro e assim por diante, vários, vários inquéritos civis de várias regiões da, da cidade. A nossa região, tanto Gramado como Canela, nós sabemos que o solo é rochoso, há uma camada de terra muito, muito fina em cima, este, a solução dita individual de sistemas hidrossanitários, elas raramente funcionam e, por incrível que pareça, um levantamento feito pela própria Corsã em Gramado, que, em razão dessas ações civis públicas ajuizadas, foram levantadas as economias, todas as unidades habitacionais, prédios, se chegou à seguinte constatação, que metade das economias sequer tinha fossa. e a metade que tinha fossa não tinha nem filtro sumidor, poucas casas têm filtro sumidor. A questão das redes, praticamente, em Gramado, a rede de água é dez vezes maior que a rede de coleta de esgotos. Então, e além disso, tem um grande desafio, que é as conexões nas redes. Bom, chegando aqui, eu vi que a Corsã, ela sempre investiu na parte de água, aliás, principalmente na ampliação dos ramais, que é a parte lucrativa, mas na parte de saneamento no que tange a coleta e tratamento de esgotos, não. Existia, tanto em Gramado como em Canela, as estações anaeróbicas, estações que são grandes, na verdade, funcionam como grandes fósseis de retenção de sólidos, e elas têm um índice muito baixo de eficiência, principalmente em razão do nosso clima aqui em uma região mais fria. E, em detrimento, nunca havia sido implantada pela Corsã, estações de tratamento de esgoto aeróbicas com altos índices de eficiência, justamente porque são estações que demandam muita energia elétrica e a companhia não tinha esse interesse em ter esse custeio de energia elétrica e também de um operador, embora essas estações sejam muito automatizadas. Então, eu iniciei vendo esse retrato e aí eu comecei com o que eu vou fazer com o tamanho dessa encrenca, como eu vou trabalhar com isso? Então, eu comecei inicialmente indo para a imprensa, relatando a situação dramática da contaminação por esgotos, as duas cidades são turísticas e dependem, imagina-se, ainda bem que não são praia, são destinos de montanha, mas eu comecei e até porque chamava atenção, por exemplo, quando transbordavam esgoto no centro da cidade, esse tipo de coisa, mas aí foi várias campanhas feitas de conscientização da população, inicialmente com relação ao problema do tratamento, da coleta e do tratamento dos esgotos e depois cobri do município o plano municipal de saneamento, a elaboração de um plano municipal de saneamento e em gramado foi feito em 2016 esse plano municipal de saneamento em Canela foi acordado agora num termo de ajustamento de conduta em que Canela vai fazer um plano municipal de saneamento aliás Canela precisa desse plano municipal de saneamento inclusive para poder saber o que que ele vai o que que o município vai conceder ou seja para uma concessionária o quais são os serviços que ela vai conceder quantas quantas estações Canela tem que ter de tratamento quantas estações elevatórias quantas quantos quilômetros de rede qual é o prazo para a implantação destas redes é tudo de forma de maneira que o concessionário que que pega essa concessão ele consiga atender um cronograma de receita e despesa aqui em Gramado foi feito foi feito foi assinado o aditivo com com a Corsan e e assim então agora tanto em Gramado como em Canela a Corsan investiu pesado em duas estações de tratamento em Gramado é a linha Ávila em Canela é a estação Santa Teresinha uma tecnologia norte-americana de elevadíssima eficiência tive oportunidade de conhecer é fantástico o tratamento é uma estação totalmente automatizada elas são subutilizadas subutilizadas há pouco esgoto chegando nelas em razão da capacidade que elas têm de tratamento e ou seja há uma falta total agora de redes que tem que ser edificadas nas duas cidades para que e elevatórias para que se leve esses efluentes para essas essas estações nós temos um grande problema chamado que é conhecido como soleira negativa ou seja boa parte das casas está dos imóveis está situado abaixo da rede coletora o que necessita por lei na questão aí a questão de bombeamento e aí também o município pode implementar políticas públicas para para a custeio visando atender principalmente a população carente para que ela também se conecte é importante sabermos que a existência de estações eficientes e a rede permite que a concessionária ela cobre pelo tratamento de esgoto mesmo que o digamos o proprietário do imóvel não esteja conectado à rede porque é uma taxa o serviço está à disposição então ele pode ser cobrado e geralmente a Corsan cobra 70% do valor da água é a questão do esgoto tive assim algo que gostaria de compartilhar com os senhores assim a dificuldade muito grande nessas várias discussões que tive com a Corsan em inúmeros processos que ajuizei também eu pedi que fosse suspenso por um período as novas os novos atestados de viabilidade que a Corsan dava aos empreendedores que construíam prédios com às vezes centenas de apartamentos e por em razão de não não haver tratamento né e a Corsan a Corsan em seus recursos judiciais alegava que o promotor então estava freando a economia da cidade e isso é bem comum em livros jurídicos até o professor Juarez Freitas que tem um livro fantástico sobre a sustentabilidade ele destaca que essa falácia que para mim é a principal de todas que ele chama de uma falácia que é o argumento econômico não do tipo a economia é o mais importante está poluindo está mas a economia é mais importante vai acarretar desemprego então como combater esses tipos de argumento muitas vezes não foi o caso aqui da Corsan mas muitas vezes se entram em demandas com outros tipos de falácia uma coleção de falácias de argumentos prontos para se combater eventuais transformações que a gente queira do tipo ah sempre foi feito assim o outro também o outro faz assim porque que eu tenho que regularizar a minha situação são argumentos bem comuns às vezes argumentos até do ataque pessoal de tentar desqualificar pessoalmente mas o argumento econômico esse sim esse eu vi que sempre foi o principal ah então eu sempre tive assim muita dificuldade mas comecei com com essa campanha depois os planos municipais de saneamento depois ações civis públicas visando a construção das estações de tratamento como como o gramado tinha que a Corsan tinha construir a estação de tratamento eficiente em gramado não tinha como construir em gramado e não construir em canela então teve que construir em canela também em razão dessas dessas decisões judiciais e e agora há todo um cronograma de de redes inclusive há editais abertos inclusive para canela por exemplo uma empresa vai ter que fazer vários quilômetros de rede nós tivemos recentemente um grande problema em canela com a construção de estações de tratamento pelo município indevidamente num convênio feito com a Corsan das estações montadas em canela nós temos ali a a estação do chacrão essa é uma estação que é é viável e ela tem que funcionar aliás o esgoto ali tem tem lugares que há verdadeiras lagoas de esgoto porque o esgoto não infiltra não infiltra em rocha né e e e as redes em grande parte daqueles loteamentos está pronta então elas tem que ser conectadas à estação chacrão aí a estação da Miná foi construída uma estação da Miná lugar onde não há ainda redes se construiu uma estação de tratamento onde não tem rede e e principal não tem aonde largar o efluente então essa estação vai ter que ser desmanchada todos que conhecem Canela sabem que foi construída uma estação ali no lago que é chamada estação do lago ali perto da delegacia de polícia ali perto dos bombeiros aquela estação era para tratar a água pluvial chegava o pluvial pluvial tem esgoto aí mas quando choveu parava de tratar né e e aí tratava um pouquinho e largava no lago eu disse assim meu Deus mas isso é é uma piada com dinheiro público né e foi repassado a Corsair repassou valores ao município o município investiu naquela estação ali um milhão de reais aproximadamente é uma estação que terá que ser desmanchada né ao que tu pelo que pelos relatórios a Corsair vai apresentar esses relatórios mas informalmente eles já verificaram que não tem como essa estação por exemplo do lago funcionar e ali teria que ser na verdade teria que ser feitas redes cloacaais separar o o esgoto cloacal do pluvial e não há tratamento tratamento misto né ou não não acredito no tratamento misto e principalmente até por sermos cidades turísticas nós temos é que recuperar as nossas cascatas as nossas cachoeiras que muito que eram lá atrás fonte de turismo em Canela e Gramado aliás a cascata do Caracol que é o principal digamos a principal imagem da região da Serra Gaúcha é grande parte esgoto e é importante assim essa essas redes para a estação Santa Terezinha ser edificadas e também as redes dos bairros Avenida Central e Dutra para reduzirmos aí os esgotos que caem no arroio celulose que é afluente do Caracol e também no caso de Santa Terezinha para o do arroio Caracol para termos um uma cascata do Caracol né digna né que não que não tenha o odor de esgoto da mesma forma o lago do parque dos dos Pinheiros que é é um lago com 17 hectares de espelho d'água que é uma unidade de conservação de proteção integral colada na na cidade de Gramado hoje é um lago bastante poluído e com a com as com as conexões dos dos ramais das casas as redes e as redes nós vamos conseguir reduzir bastante aliás já houve uma melhor significativa do lago mas a tendência é se deixasse de cair esgoto ali no lago em questão de seis meses um ano o lago estaria estaria limpo é um um trabalho gigante a ser feito essa questão do saneamento os números assim oficiais trazidos pelos ministérios dão conta de que a cada um real gasto em saneamento se evita quatro reais em saúde gasto em saúde pública mas eu gostaria então de fazer assim um fecho nessa nessa parte dizendo que seria tudo muito mais fácil se os os nossos alunos de hoje com essa com esse ensino assim com professores dedicados a causa ambiental que conseguem colocar já fossem os políticos de hoje com quem eu tenho que lidar com os diretores da Corsã com quem eu tenho que lidar se eles tivessem já essa essa visão da da importância ambiental dos desses recursos hídricos e da da nossa nosso viver com em harmonia com o meio ambiente promotor se eu me permite uma pergunta pois é por que chegamos a esse ponto ou não fiscalizamos enquanto gestão pública o contrato ou o crescimento populacional foi tão intenso canela e gramado ou ambas as coisas o que nos levou a essa situação tão eu vejo de forma caótica hoje a questão dos recursos hídricos das duas cidades os córregos saiu uma análise há alguns anos acho que quatro anos nós só temos um córrego ainda propício para banho que é lá atrás da linha caçador e os demais são impróprios eu trabalho muito isso com os alunos porque trabalho também numa escola próxima ao Ibama e a Flona ali e eles tinham o hábito de tomar banho na cascatinha lá da Flona então eu trabalho muito essas questões e como é que nós chegamos a esse ponto as companhias estaduais elas foram criadas e elas tinham um objetivo primordial de levar água a tratar da população e daí no começo com aquela tecnologia lá de trás dessas estações anaeróbicas na verdade boa parte do Rio Grande do Sul ele esses sistemas individuais eles funcionam perfeitamente o problema nosso aqui da nossa região é o solo rochoso e aqui com essas estações anaeróbicas na verdade sempre foi uma ficção em grande parte o tratamento de esgoto e houve um crescimento realmente gigantesco da zona urbana de gramado e de canela o ideal hoje para reverter isso porque a falta de investimentos foi gigantesca da Corsã a Corsã não investiu nas duas cidades ela tem um histórico assim de falta de investimentos ao longo de muitos anos e passou a investir recentemente então nessas duas grandes estações de tratamento e agora tem editais para edificação de redes mas o histórico o passivo é muito gigante e a falta de e aí é uma falta do poder executivo das duas cidades de notificação dos moradores a se conectarem nas redes cloacaes e o que se nota e pelos levantamentos feitos é que há um verdadeiro um gigantesco número de conexões nas redes pluviais muitos entendem até não meu esgoto está conectado corretamente está no pluvial é por isso que as bocas de lobo cheiram mal e alguns até estão ligados até no córrego diretamente tem um prédio público em Gramado que estava que está conectado no córrego e foi esse foi mapeado pela Corsan aqui em Gramado tem três mil imóveis na região mapeada conectados irregularmente então o trabalho é gigante há equipes de fiscalização que já começaram as autuações há uma média eu acredito de 30 regularizações por mês Canela o número é incipiente eu acredito a fiscalização pelo poder público professor Alassi é muito complicada em municípios pequenos porque os prefeitos muitas vezes eles não gostam de fiscalizar porque fiscalizar é é uma tarefa antipática né e a fiscalização é primordial né perde o voto é perde o voto a gente sabe que uma fossa e um filtro trata 60% aqui na nossa região na Porto Alegre 70% mas era um conceito de cloaca porque cloaca recebia tudo é um dos romanos então os municípios como um todo no Brasil todo no mundo inteiro ele misturava todo tanto o pluvial como o cloacal que é o sentido da cloaca propriamente dito né essa nova esse novo conceito de separador absoluto do esgoto é uma coisa é um momento ímpar ele está com essa nova geração e também essas estatais muitas vezes não querem buscar novas tecnologias mais simples na minha casa doutor eu trabalho com um sistema de raiz o lago de canela é poder perfeitamente ser adaptado a um sistema de tratamento de esgoto por sistema de raiz fazem 15 anos ou mais na minha casa que não sai uma gota d'água do último tanque de raiz fixa o papiro podia ser copo de leite poderia ser uma tifa que é a tifa que é daqui nossa nativa mas adotei principalmente o sistema com papiro porque como eu levei muitos anos alunos até minha casa então usava o papiro papel então e eu vejo como a educação ambiental fundamental é visitar esses ambientes toda escola tem a obrigação levar um aluno para um atervo sanitário para uma central de triagem para um tratamento de esgoto e ver alternativas tem para o sistema e não apenas fossa filtro sumidor ou o sistema aeróbico mas observar a natureza e a natureza te dar a resposta só que nós não temos essa capacidade ainda de percepção de como a natureza funciona como é o caso de um banhado e como imitar esse sistema porque a água de banhado sai limpa e como isso como funciona aí a questão do professor na sala de aula mostrar e mais a provocação para a professora se a escola tem que dar o exemplo a escola tem que ser uma referência não do discurso hoje como eu estou aposentado eu posso fazer isso né doutor mas eu acho que a escola tem sim um separador absoluto de resíduos tem que ter um tratamento se não tem rede dá para fazer uma estação de tratamento da escola dá para fazer uma estação de tratamento de esgoto na escola é só calcular o volume o número de alunos se sabe o volume de resíduos hoje com os sanitários com dupla aptidão tudo isso é questão para os técnicos é fácil você falou do plano de gramado o plano de gramado eu ajudei na elaboração do plano ambiental de gramado mas os técnicos não leem e não aplicam canela da mesma forma existe um plano antigo existe houve um plano de saneamento foi aprovado em 2014 bem ou mal ele existia mas o que faltou o mínimo aplicabilidade então essa semana morreu o segundo secretário de meio ambiente canela e ele dizia assim eu era técnico dele na época e ele dizia assim o homem só foi a lua por vontade política aquilo me deixava nervoso porque eu era técnico até debaixo d'água e em cima d'água e no espaço e ele vinha sempre com essa frase e lá pelas tantas eu vou ser obrigado a concordar com ele que realmente ele na época em 2001 ele estruturou a secretaria de meio ambiente que não existia nem departamento era só existia o cargo de um gestor e organizou até hoje em canela funciona o plano de urbano o plano diretor urbano ele deu início e depois não conseguiu concluir saiu da secretaria mas assim teve vontade e a educação ambiental foi de 2003 até não sei quando ó está aqui só falta vontade política e política para quê? para aplicabilidade está aqui o plano de resíduos para todas as escolas do município municipal tudo tudo o que o senhor possa imaginar agora o que está faltando é só o gestor público dizer faça os técnicos fizeram aqui ó nós técnicos elaboramos tudo isso meses e meses trabalhando e aí falta vontade política aí nós deixamos para o senhor pressionados e quase uma terceirização né Frose é é é uma provocação de certa forma é não mas sabe sabe que não perdão o a gente muitas eu procuro muitas vezes trabalhar buscando o convencimento do empreendedor a questão da por exemplo da criação dos parques aqui em gramado na região central da cidade a região ali conhecida como Vila Suíça aquele grande morro que gramado certa forma a região a cidade a zona urbana ela está em volta desse grande morro e esse morro grande parte dele é preservado totalmente preservado ambientalmente e são grandes glebas o que até facilita negociações e nós temos assim várias ferramentas jurídicas na questão de plano diretor de das leis ambientais e também do estatuto das cidades porque se a gente for pensar assim há uma série de regramentos que se são como se fossem vários cobertores em cima de um mesmo tecido urbano e aí eu comecei a chamar alguns empreendedores que tinham algum inquérito civil e falar do tipo olha vou dar um exemplo aqui o senhor tem 11 hectares 11 hectares no centro de gramado é inacreditável mas é existe aí eu disse olha o senhor tem 11 hectares no centro de gramado e ali numa parte praticamente lindeiro tem um pedaço que tem uma parte ali central que é um parque parque das orquídeas que na verdade é denominado parque das orquídeas mas ele é uma simplesmente uma uma região que foi doada ao município mas não tem nenhum equipamento público aí eu falei para esse proprietário olha quem sabe o senhor o senhor quer fazer um loteamento nessa sua área de 11 hectares é quero fazer 50 lotes aí nós fizemos ali na promotoria mesmo uma conta de padeiro assim 500 50 lotes vezes 500 mil cada lote dava 25 milhões de reais 14 milhões para implantar esse loteamento o condomínio e tal sobrava 11 aí eu disse para ele assim bom o senhor vai demorar há anos para ter esses 11 aí e talvez tenha que dividir com outros mas e se o senhor passar 10 para o município 10 hectares para o município o município lhe joga índice construtivo no 1 hectare autoriza o senhor a verticalizar nesse 1 hectare aí ele foi autorizado a fazer 3 prédios nesse 1 hectare ele passou os 10 hectares que foram incorporados ao parque toda mata nativa estágio avançado ele e ele recebeu uma escritura pública de índices que sobraram e ainda recebeu um valor do fundo verde ele foi para casa viu que a conta era muito melhor né e foi feito um projeto de lei e foram 10 hectares agregados ao parque das orquídeas uma outra negociação com um outro proprietário que tinha 9 hectares no mesmo morro ele queria construir um hotel de 300 apartamentos nesses 9 hectares aí foi proposto que ele tinha outros em construção outros hotéis quem sabe o senhor faz o seguinte o senhor constrói um andar a mais nesses lugares onde o senhor vai construir município autoriza o senhor vai ter esses 300 apartamentos nesses outros lugares e o senhor permuta os 9 hectares passa para o município ele saiu ganhando muito dinheiro com isso então foram agregados 9 hectares para o parque das orquídeas então essas são dois exemplos de outras e outras negociações estão assim então nós estamos saltando de um parque inicial que tinha 11 hectares para um parque aí de aproximadamente 45 hectares na região central de Gramado muito mais que uma matemática da padeira esta padeira está muito bem neste caso e os empreendedores estão ganhando dinheiro com isso o município está ganhando uma grande área de parque a comunidade está ganhando de lazer a ideia é fazer esse parque totalmente voltado para a educação ambiental sustentabilidade o meio ambiente agradece todos saem ganhando é uma conta que todos saem ganhando ele fugiu do IPTU também devia ser altíssimo é verdade fugiu do IPTU parabéns muito bom realmente isso é olhar com mais detalhe em um determinado do assunto uma pessoa lá vale mesmo a pena diferente de um restaurante onde na cozinha serve de suporte ter um chefe de cuisine aqui você precisa de vários cérebros pensando juntos para encontrar melhores soluções e as pessoas certas fazendo isso realmente o município como um todo a sociedade ganha é a natureza o meio ambiente também obviamente sim são exemplos eu sou bem rapidamente eu sempre achei agora moro 25 anos no Brasil fui muitas vezes para Gramado e também para Canela como turista eu já em relação a não sei como por exemplo funciona se funciona bem ou não exatamente o assunto da separação do lixo mas já foi falado por você mesmo que o município paga para essas empresas que levam o lixo lixo na verdade e o conjunto de resíduos e rejeito quando na verdade somente rejeito deveria ir até o aterro sanitário eles gastam muito dinheiro lá também realmente um trabalho mais amplo feito e realmente é preciso começar na escola nossos multiplicadores são esses pequenos jovens que trazem informações para casa e o Frosi tem razão se todas as escolas nem que seja somente nesses dois municípios agora para ficar nesse ambiente que são conhecidos tem uma visibilidade nacional inclusive para dentro do Uruguai e Argentina um pouco também eles poderiam de certa forma atrair daqui a pouco com o público a mais posserem também grandes incentivadores do assunto saneamento como um todo enfim sustentabilidade eu me lembro que aqui enfim aqui em gramado tem uma apaia esta escola para crianças com necessidades especiais e lá tem alguns já caminhei por lá e lá tem também alguns terrenos ao redor que estão vazias não tem nada não tem nem gado em cima nada eu pensei de vez em quando não tem o município criar uma horta urbana fazer um trabalho em conjunto alguma coisa que também poderia ser aproveitado por outras escolas juntos não só pela própria APAI eu falo disso porque me envolvi mas posteriormente através de um questionário fazendo um projeto de pesquisa numa uma empresa na área de insumos agrícolas fiz uma parceria com a APAI no Paraná acho que é na cidade de Maringá e eles criaram uma horta urbana dentro de uma APAI e os índices assim dos alunos no dia a dia a aprendizagem melhorou muito eles gostavam muito desse trabalho inclusive os pais diziam que eles começaram em casa a comer verduras que antigamente era mais o prato marrom e amarelo coisas assim então assim são todas pequenas coisas de vez em quando acho que você precisa as pessoas certas obviamente junto com o poder público que está disposto a ouvir ou enfim como você mesmo diz agora alguém que tem algo na mão que vale muito dinheiro mas de repente podemos fazer aqui uma construção onde você também vai ganhar depende do mesmo valor ou até mais daqui a pouco e ao mesmo tempo o município consegue também então acho isso é fantástico esses exemplos que você deu e isso precisa é incrível quando a gente leva números para os políticos geralmente eles compreendem muito bem a questão dos números porque eles estão sempre preocupados bancar a folha não serem apontados pelo tribunal de contas etc e quando a gente chega com números olha se o senhor o senhor economiza se fizer isso o senhor economiza tanto se for dessa maneira por exemplo eu falei do programa famílias acolhedoras saindo do assunto ambiental mas indo para crianças famílias acolhedoras 11.200 para acolher uma criança e adolescente por família hoje o custo de acolher uma criança adolescente num lar pode ir de 4 a 16 mil reais dependendo da cidade ou seja em gramado o custo de uma criança eu não sei acolhida mas deve ser em torno de 8 a 10 mil reais em canela o serviço é terceirizado então deve estar na faixa dos 4 mil mas se a gente institui um programa como famílias acolhedoras e coloca ele em prática cai para mil reais por criança então assim quando a gente chega com argumentos para eles esses argumentos assim com tipo essa construção do parque mostrando para o empresário olha tu ganha dinheiro se tu fizer isso é muito outro dia com uma área eu falei com um empresário que tem uma área de 4 hectares aí ele ele quer daí eu disse para ele olha o seguinte tu tem 4 hectares de mata nativa em estágio avançado não serve para um município para um parque público o senhor pega uma pequena parte dessa área a gente verticaliza e o senhor o restante o senhor transforma numa RPPN o senhor não vai pagar IPTU em cima dessa RPPN é uma é uma é uma reserva de proteção privada ou seja o senhor vai garantir aquele aquela aquele sistema ecológico o senhor pode vender isso como um produto agregado no seu empreendimento então aliás aqui a sustentabilidade em gramada e canela dá lucro mas às vezes os empresários mesmo eles não conhecem muitas vezes as ferramentas que pode agregar valor no produto deles então a gente apresenta assim as soluções como é que eu não sabia disso como é que eu não pensei eles ficam surpresos exatamente as empresas em canela e gramado que fazem licenciamentos alimentares e não descobriram o crédito de carbono que é uma outra fatia eles licenciam supressão 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 e se muita gente quer desenvolver essa questão da preservação da floresta com o crédito de carbono e isso tem acontecido eu gostaria de dar mais um exemplo a canela registrou o crédito de 95 e nesse meio tempo de 95 e 97 o crédito é o crédito professor 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 eu por incrível que pareça hoje aconteceu uma situação em que eu fui comunicado pelo delegado agora no final da tarde que ele vai apresentar agora às nove dois adolescentes na promotoria de justiça de gramado que estavam ameaçando matar os colegas então eu estou em casa vou ter que ir à promotoria de justiça agora para ouvir esses adolescentes e tentar interná-los em Caxias do Sul lá na fase então assim eu eu gostaria de estar maravilhosa maravilhosa conversa mas eu gostaria de pedir imensamente perdão que vou ter que ir para para o terceiro turno de trabalho é com certeza nós agradecemos a sua presença aqui tudo que você nos trouxe são exemplos diretos e a base desses exemplos que também fica muito mais fácil se adquirir conhecimento do que se fosse uma fala jurídico tanto na parte ambiental acho que é isso esses relatos esses exemplos que faz nós que estamos ouvindo você aqui nós somos os alunos todos os professores que estão nesta sala que estamos ouvindo também então assim nós que agradecemos muito Lacy Frosi por favor agradecer desculpe Lacy pode falar muito obrigada pela sua presença seu tempo é precioso estamos vendo aí nesse seu pedido de licença nós temos um grupo maravilhoso de professores em Canela que assumiram a educação ambiental em Canela nosso mestre professor Frosi que vem há anos conosco nos dando exemplo nos capacitando também então eu gostaria muito de apresentar esse grupo de professores em alguma outra oportunidade se o senhor tiver um tempinho e reunir os professores para o senhor conhecê-los pessoalmente muito obrigada obrigado por nós que agradecemos um grande abraço sucesso no trabalho e tudo de bom então para você um rápido terceiro turno depois um bom fim de semana pois é obrigado bom final de semana a todos obrigado muito bem são as coisas da vida que acontecem o mundo não é só sustentabilidade mas ele faz parte do mundo real e cada vez mais essa é a nossa função aqui obviamente mas sabemos que o assunto é escola no momento nas notícias nos últimos dias está tomando formas de faroeste quando eu como criança olhava esses filmes em algum momento meu pai me disse mas essas pessoas lá no cinema na televisão eles não moram esse só ketchup era tão pequeno ninguém entendia tudo isso mas era tudo e hoje novamente parece que é uma réplica dos Estados Unidos há muito tempo já chegando lentamente para este país inacreditável mesmo então realmente é importante que ele vai se envolver nisso agora mas assim ele conseguiu obviamente dar esses dois três exemplos que ele deu mais ao final da fala dele agora por exemplo ele se mostra quando todas as partes se sentem juntos e começam uma outra a ouvir porque isso também é algo que hoje na sociedade falta não vou dizer falta isso não mas assim as pessoas tem menos tempo de ouvir muitas vezes está todo mundo muito ocupado tem pessoas que adoram ouvir a si mesmo falar mas eles não conseguem ouvir os outros mas ao mesmo tempo exatamente tudo é tão complexo e tanta informação que realmente um prefeito ou uma empresária vai dizer olha eu nem sabia disso então isso é uma coisa natural e quase humano por isso a educação é tão importante para que enfim assuntos como aqui como podemos fazer com que uma determinada área acho que ele falava em 20 hectares 11 hectares acho que um deles pode boa parte dela pode ser aproveitado para a sociedade para as pessoas de forma natural ele falou inclusive um desses parques ser utilizado para a educação ambiental inclusive então assim eu vejo muito idealismo na fala dele mas resultados também não é só um teórico que fala em sala e da aula e não me referindo aqui tanto às escolas mas de repente mais a universidade de vez em quando então assim eu ia dar um exemplo para o promotor no caso da implantação da coleta seletiva em 95 e como aconteceu um sinistro nos galpões da triagem então foi desativado em 98 em Canela foi reativada a coleta seletiva com um projeto bem simples troque lixo seco por computador bom aí vem a questão da consciência os diretores das escolas na época isso depoimento de muitos estavam muito mais preocupados na época em ter o computador onde nenhuma escola possui o computador e nós por outro lado estamos mais preocupados em que toda a comunidade escolar entendesse o que era lixo seco lixo orgânico que era coleta seletiva o sucesso foi estrandoso resultado disso mas a prefeitura na época pagava por 20 toneladas e meia de resíduos dia e com o trabalho dos professores através da educação ambiental e através dessa campanha de resíduos sólidos nas escolas conseguiram diminuir 5 toneladas dia porque eles pagam por tonelada para levar o aterro sanitário na época a cidade tinha lixão então na época a cidade não mandava o lixo embora tinha um lixão na cidade então só para te ter uma ideia que de questão de 4, 5 meses de implantação desse projeto com as escolas e as professores de educação ambiental se envolvendo no processo aliás todas as escolas elas se envolveram houve uma redução de 5 toneladas dia que era pago para a empresa para recolher o resíduo olha a ação então olha o tamanho da economia que o município economia entre aspas eu sempre questiono a palavra economia mas acabo falando dela dessa forma no sentido numérico então para os cofres públicos ele pode investir em outras coisas isso exatamente isso mesmo eu falei um aluno meio recentemente agora se formou no nosso mestrado ele tive um trabalho na verdade ele estava medindo a produção de metano no material sanitário que é o maior Minas de Leão este é o maior material sanitário e ele utilizou certas fórmulas que são que existem enfim a ONU está ofertando esse material ele conseguiu fazer as suas medidas lá mas em relação a isso já com o assunto era até do sanitário pensei por que não nas cidades ir na praça pública na praça central e começar a se fazer um questionamento uma pesquisa tipo question para as pessoas quanto você acha que a prefeitura gasta por mês ou por ano seja que for do dinheiro público para levar o nosso lixo diário mensal enfim anual para os ou até do sanitário e a pessoa vai chutando né e depois importante saber o valor obviamente o entrevistador e passar para as pessoas para as pessoas se dando conta que são valores imensos porque uma tonelada é uma tonelada né e ela tem seu preço né enfim isso é muita coisa né e sabendo que muita coisa o pessoal lá do do até do sanitário disse que 90% do lixo que eles recebem é resíduo não é rejeito porque somente rejeito não tem mais valor não se sabe fazer nada com ele os 90% são resíduos claro que não existem soluções para todos os resíduos mas uma boa parte né né poderia ser reciclado sabendo que no Brasil os valores porcentuais para muitos resíduos são muito baixos a não ser as latinhas de alumínio né aí o Brasil chega a 98% já de reciclagem né mas enfim o dinheiro como você diz poderia ser tanto dinheiro daqui a pouco dependendo do município são alguns milhões de reais e aí você poderia ainda assim explicar para as pessoas olha isso poderia ser investido em creches ou em escolas ou em enfim asfalto enfim coisas que as pessoas precisam alguma coisa assim né para se dar conta né claro o importante seria também falar de repente com os próprios prefeitos né eles também nem sempre sabem como disse o próprio palestrante agora mas o próprio aula de matemática falasse na população numa praça mas saiu o conteúdo de educação ambiental numa aula de matemática fazer cálculo e esses cálculos exatamente muitas vezes fazem um cálculo de matemática do nada simplesmente pegando números ou multiplicando etc sem um fundamento fundamento que eu digo exatamente e matemática aplicada tu leva mais um conhecimento para casa fazendo isso a cidadania né aplicada a cidadania formando o cidadão e não bibelou na sala de aula a minha pergunta para o promotor infelizmente ele teve que sair é algo que eu e eu sei que os professores que estão assistindo vão concordar comigo o medo que se tem hoje de trabalhar com aluno vamos dar um exemplo limpando a sala de aula limpando capinando porque ultimamente os professores tem medo de botar um aluno a pegar uma inchada ou pegar uma vassoura ou pedir para limpar uma parede ou limpar um vidro em uma sala de aula porque da noite para o dia isso não se aplica mais esse aluno hoje é um bibelou que fica só pensando bobagem agora querendo se matar ou nós podemos ocupar esse aluno com aulas de cidadania através da educação ambiental ele entendendo o porquê da varreção de uma sala de aula porquê de uma limpeza da parede como esse aluno vai respeitar um gari numa cidade se ele nunca experimentou o que é fazer esse serviço como esse aluno vai respeitar o catador o catador ou a tia da limpeza ou mesmo porque isso tudo é custo ambiental se a gente for pegar no papel colocar no papel todos os dados desse tipo de serviço o custo é astronômico todo o mau uso do patrimônio ambiental vai arder no bolso e isso consequentemente vai ter mais adiante o que a gente diz a natureza está cobrando a conta quando o promotor falou de esgoto sanitário em Canela Gramado vamos pegar São Chico que a gente ouviu a secretária de meio ambiente falando sem nenhum metro de cano de esgoto e sequer tem coleta seletiva então imaginam o custo astronômico de tudo isso para o meio ambiente e para a cidade então se eu disser que hoje Canela Gramado São Chico são latrinas a céu aberto ou nem tão aberto que às vezes estão escondidinhos nesses canos que é o esgoto misto agora Max uma latrina sabes o que é uma latrina? a latrina entra todo o esgoto líquido e o mais cheiro basicamente pensa naquelas patentes como era usado no termo no passado é aquela simplesmente um buraco onde o sujeito ia lá defecava urinava e ficava aberto então isso é uma latrina agora no momento que tu canaliza joga num arroio ou joga numa boca de lobo digamos 30% contaminado a cidade somando toda uma população de 50 mil habitantes ou 30 mil habitantes ou São Chico talvez um pouco menos o conjunto de tudo isso forma a cidade as cidades são assentadas numa grande latrina e aí a proliferação hoje dengue hoje nós temos vírus se multiplicando e mutando e mutando mutando porque é um meio favorável então não é questão do dinheiro que vai gastar para fazer uma estação de tratamento de esgoto não é a saúde do ser humano como um todo e a tendência é cada vez pior e cada vez não tem que fazer mais vacina e o custo para isso é cada vez maior então Marcos eu diria que filosoficamente falando nós temos que rever na sala de aula com o professor que paradigma de vida nós estamos plantando que paradigma e aí a palavra cidadania eu faço parte da algo maior do que meu amigo mas pela palavra do promotor ainda a negociação que foi feita ainda se dá em nível numérico em outras palavras dinheiro a consciência não é essa né a visão cósmica que os gregos tinham não é essa no entanto esse homem todo que passou pela escola ele é movido a esse paradigma reducionista e que fica limitado quase que única e exclusivamente ao cifrão então esse cifrão está no nosso DNA historicamente talvez desde que o homem começou a fazer as primeiras negociações entre eles como eu posso lucrar como eu posso aumentar a minha exatamente e esse e o modelo então chamado de desenvolvimento até o nome já está errado porque des é tirar o envolvimento não se envolve nós não nos envolvemos nós tiramos des prefixo tirar seria a palavra envolvimento seria mais certinho na realidade envolvimento se envolver exato então nós estamos na verdade o ser humano está fora da casinha e quando eu digo fora da casinha é fora do meio ambiente porque ele ainda enxerga nessa visão dele antropocêntrica eu aqui e o meio ambiente lá enquanto esse ser humano na escola não tiver essa visão cósmica de eu sou parte do meio ambiente não há mudança de sociedade eu acho que passa também pela hoje se fala muito em conscientização ambiental eu acho que já isso já passou a ser uma ilusão eu acho que nós teríamos que mudar e pensar qual é o o montante de de consistência do conhecimento até que ponto o conhecimento que está sendo trabalhado na escola na questão ambiental e eu sempre comento que a metodologia dentro da sala de aula não deveria ser construtivista behaviorista ou qualquer outra metodologia deveria ser uma metodologia ambiental tudo voltado para o meio ambiente e não é não é o meio ambiente é lá né dentro de uma disciplina ou outra e não existe essa consistência do dia a dia hoje eu botei os alunos do terceiro ano cada um impôs sua classe entrei na sala de aula que já me chamou atenção né das classes bem sujas então balde paninho esponja cada um impôs sua classe enquanto a aula andou né uma aula de biodiversidade hoje da flora e fauna da região uma introdução então a questão da observação também no nosso aluno né a capacidade de observar o promotor falou a observação o levantamento de hipóteses detectar os problemas do dia a dia o Frosi uma vez acho que fez uma atividade conosco ou ele contou que fez uma atividade com uma turma e eu nunca mais esqueci e eu quero fazer semana que vem já botei no meu planejamento vou distribuir no pátio da escola vários lixos assim vários resíduos pelo pátio e vou largar as turmas e eu quero testar quantos alunos vão se dar por conta né porque nessa escola não existe lixo resíduo no pátio eles separam direitinho mas eu quero testar até que ponto foi consistente até que ponto foi ilusão minha essa aprendizagem ou até a quanto anda a consistência disso o que eles vão levar para a vida deles no futuro que é isso que importa né então como eles vão reagir se eles simplesmente vão deixar esse lixo por lá hoje tem lixo mas isso não me importa ou se eles vão virar ativa como turma também porque de vez eu não posso criar uma metodologia hoje para educação se eu tivesse essa capacidade eu diria que hoje nós teríamos que adotar uma metodologia dialética ambiental essa a dialética e a ambiental acho que é meio que que uma redundância mas né para dar um nome é que eu você provoca assim eu digo na verdade quando a gente fala educação ambiental é porque não tem educação que quando entra no ambiental educação é plena é holo é holística é o todo ou é pan no momento que eu sou obrigado historicamente a trabalhar educação ambiental que alguma coisa se perdeu ao longo da história e é justamente esse afastamento do homem em relação ao patrimônio natural e que nos tornamos seres distantes até vou ler uma frase aqui de um pensamento indígena para colaborar só depois que a última árvore for derrubada o último peixe for morto o último rio envenenado os homens brancos irão receber perceber que não podem comer dinheiro esse pensamento esse pensamento indígena e eu digo para você sempre eu aprendi mais com os índios no Amazonas do que todo o meu período de academia que foram sei lá uns 40 quase 40 anos de academia mas eu fui aprender ecologia mesmo com esse cidadão não letrado e vendo como ele vivia na floresta como ele usava a floresta eles vivem com a floresta eles fazem parte dela e nós eles não vivem dela tipo se aproveitando dela se for bioeconomia tudo bem porque daí tu vai deixando a floresta como tal e tu vai aproveitando certas entre aspas produtos recursos frutos seja o que for mas tudo isso volta a cada ano então aí sim mas normalmente não é assim ou um branco tem mais uma frase aqui pode ser Max sem problema sei que meu nome aqui no Brasil é um pouco difícil tudo que acontece com a terra acontece com os filhos e filhas da terra o homem não tece a teia da vida ele é apenas um fio tudo que faz a teia ele faz a si mesmo tudo que ele faz a teia ele faz a si mesmo isso é o princípio básico dos fundamentos da ecologia das leis da termodinâmica que rege o planeta como um todo e poderia chegar lá na física quântica também mas não vamos entrar nessa seara mas isso são pensamentos de seres praticamente não letrados seres humildes observadores da natureza e aí vem o nosso grande desafio como nós professores ou cidadão do mundo vai incorporar esse pensamento e vou te dizer irmão não é fácil eu já estou há seis anos morando praticamente no mato convivendo mesmo tendo sido ecologista ecólogo mas vivendo a realidade do dia a dia e sendo um fio dessa teia eu tenho que sair do pedestal da arrogância ou do salto da arrogância e me abraçar na santa insignificância e isso não é fácil de acontecer não é fácil com certeza não fomos criados assim é uma mudança de conceito mas isso só entendendo se nós começamos a entender e as grandes questões e nós interessamos um pouquinho para isso e isso envolve a importância de florestas em nível mundial o efeito estufa a poluição dos rios lagos e dos oceanos a ilha do lixo lá no meio do pacífico que tem um tamanho imenso está lá não passa quase nenhuma linha de navio e também nenhuma linha de avião um pouco perto por isso durante muitos anos ninguém se deu conta disso e assim vem depois o desmatamento não somente na Amazônia em outros lugares também os romanos há dois mil anos atrás que pegaram troncos de árvores na África do Norte e quando nós hoje olhamos para esses países seja Egito Algêria Marocos Tunísia Líbia esses países antigamente há dois três mil anos atrás tinha florestas lá só que os romanos precisavam de muitos navios não tinha aço ainda nesses tempos então se pegou madeira e essas florestas não voltaram mais então assim se precisa assim ver assim se interessar ao meio ver também para essas questões em números globais hoje somos oito bilhões de pessoas daqui a vinte e cinco anos vamos ter quase dez bilhões de pessoas são somente oito dez tenho oito amigos tenho dez garrafas de vinho em casa na minha adega só que não são bilhões enfim e esta coisa de oito para dez não parece muito agora acho que hoje não sei se hoje ou nesses dias agora a Índia está superando a China em número de pessoas 1.4 1.5 bilhões de pessoas e aí também tu vai nesses países lá também tem muita diferença social tem muito problemas impactos ao meio ambiente também nesses países tem muita poluição e o mundo como um todo então assim nós precisamos de alguma forma nos tocar para mim isso sempre ajudou olhar as coisas de forma mais ampla não somente meio pequeno ambiente mas nós precisamos atuar no pequeno ambiente não no ambiente onde nós estamos lá nós precisamos fazer a diferença porque lá tem pessoas ao nosso redor e lá nós conseguimos educar de certa forma qualquer conversa com alguma pessoa também trazer um pouco de educação de semente de esperança junto eu vejo isso claro que na escola o assunto dinheiro ainda não não faz tão parte do que depois as soluções que foram mostradas pelo promotor Max agora isso tem claro a ver nesta fala vem porque alguém quer continuar lucrando não me interessa de que forma se tudo me dá uma solução melhor aí tudo bem então gostei então vamos fazer isso essas pessoas não fizeram isso porque eles agora se deram conta que um parque de 40 em vez de 10 hectares não vai mudar a vida a vida deles pessoal eles olham na conta bancária com certeza o assunto da sustentabilidade nas empresas também hoje em dia nos anos 70 o mundo se deu conta de que o sistema de produção de bens em massa a partir da primeira revolução industrial a partir de 1800 1850 gera um impacto ambiental imenso antes disso no primeiro na primeira parte do século 20 o pessoal nem tinha tempo de pensar nisso só estava pensando em dois guerras mundiais o assunto era outro na pauta mas daí anos 60 70 primeiro umas pessoas meio parece que desconexas que falaram lá de rios poluídos ninguém queria ainda ouvir muito isso mas com o tempo esta pauta veio os ONGs na realidade foram ONGs organizações no primeiro momento e daqui a pouco a ONU toma esta pauta para si e começam várias conferências internacionais e aí eles como quase um professor numa sala de aula os alunos são os países lá os 200 não sei quantos países existem no mundo mais ou menos 200 países como se fôssemos alunos então assim assinando documentos e enfim outros acordos e daí as legislações ambientais lentamente são são modificados se começa uma fiscalização que funciona melhor em alguns países menos em outros isso vai se aprimorando me lembro na Alemanha nos anos 80 começou o partido verde era uma coisa totalmente diferente só falava meio ambiente o tempo inteiro tipo assim para algumas pessoas ao meu redor não da minha idade mas assim as gerações para frente mas são todos uns loucos assim só falam do meio ambiente só que hoje em dia por exemplo lá na Alemanha todos os partidos independentes do seu espectro político tem uma pauta ambiental dentro dos seus programas partidários então foram infectados com este assunto que bom aí vem em algum momento nas empresas o assunto da ISO 14001 empresas que querem agora exportar precisam ter esta certificação porque os compradores em alguns países lá fora geralmente é o chamado primeiro mundo que mais compra nem sempre mas muito eles exigem isso agora isso tem a ver com legislação nesse país é uma conscientização que já de repente está mais avançada então isso já foi uma pressão que tem a ver com se eu tenho este ISO minha empresa pode crescer isso é bom para a empresa não que os donos da empresa agora foram conscientizados porque o neto deles voltou da creche e disse olha nós precisamos amar as árvores porque a professora falou uma coisa assim não vai ser isso que vai mudar um chefe de uma empresa a entrar tanto nisso mas aí anos depois agora nos últimos quatro cinco anos começa mais um movimento fora dos ODS obviamente também a partir de 2015 e antes já tivemos os como chamavam eles acho que os objetivos do milênio também agora vem este assunto mas também dentro das empresas que o ESG o E que é o ambiental em inglês environmental o S que é o social e o G que é a governança das empresas ou seja não adianta só governos fazendo legislação e em alguns países a fiscalização até funciona relativamente bem não a sociedade como todas as pessoas precisam fazer a sua parte mas as empresas também e aí hoje em dia o ESG é um assunto que veio não por legislação ele veio porque bancos de investimentos não são esses bancos onde você vai eu quero abrir uma poupança para meu neto quero começar com tipo cem reais esses bancos não existem desta forma são bancos de investimento fundos de investimentos que tem muito dinheiro e que colocam dinheiro em empresas porque eles têm uma certa certeza que essas empresas vão crescer vão ter mais lucro e elas vão ganhar seu dinheiro de volta com muito lucro então parece que muitos desses fundos hoje em dia eles querem cada vez mais investir em empresas que se comportam de forma mais sustentável que assim colocam uma sustentabilidade enfim o ESG que basicamente são assuntos são comportamentos de sustentabilidade em nível social em nível ambiental também e de governança mas claro isso tem vira agora não uma obrigação mas vira uma oportunidade mas novamente tem a ver com dinheiro claro então claro se nós conseguimos vincular dinheiro e meio ambiente ótimo mas e daí as escolas aí não temos o assunto dinheiro tem a tempo hoje em dia tem os dois tipos de escolas esse que tu paga esse que tu não paga as públicas mas assim fora disso o assunto dinheiro não faz parte desse ambiente e o bom nas escolas na realidade que lá nós podemos pegar de certa forma esses cérebros essa vontade de aprender muita coisa na idade e trazer exatamente essa pauta depende como tu mesmo diz da cidadania do meio ambiente que nós fazemos parte dele e isso é uma coisa que precisa ser feita exatamente quando anos atrás eu vi assim comecei a me interessar pelo assunto pela primeira vez eu achei mas por que não tem uma disciplina de educação ambiental seria mais fácil só que antes eu me fazia esta pergunta muitos especialistas já se perguntaram isso e era exatamente esta interdisciplinaridade esta transdisciplinaridade que na realidade como tu falaste antes na matemática pego um exemplo dessas e aproveito para já somar e substrair enfim daqui a pouco ainda fazer um trabalho de porcentagem quanto mata foi parece que dos 11 que ele tinha só um deles ou 20 que ele tinha só um deles foi construído com prédios verticalização a palavra então para mim sempre esses números grandes gerais um pouquinho como a Câmara falou também como política é bom falar em números e quando vem a palavra é melhor ainda como nós podemos economizar em casa todo mundo as famílias precisam economizar tudo fica mais caro e tudo isso é uma palavra que as crianças já certamente conhecem então imagina trazer exemplos disso é certamente algo bastante importante né professora não tem eu já perguntei para a Bruna se tem alguma pergunta ela disse que ninguém eu vou só colocar uns dois três mas não são perguntas são mais comentários né então por exemplo ela falou no início das crianças e aí a Bianca né dizendo as crianças fazmos adultos se comprometer com as questões ambientais né com certeza uma outra pessoa o José Carlos disse no meu entender eu até concordo com ele mas infelizmente não nem sempre funciona assim no meu entender a educação ambiental deve começar em casa e ser aprimorado na escola claro eu diria seria posso fazer um comentário para o senhor claro claro por favor José tem um detalhe se nós tivemos esse processo um dia de educação ambiental nós temos condições de passar adiante mas as experiências que eu já vivenciei em vários lugares do Brasil e fora dele quando a família sequer tem a mínima noção do que isso possa acontecer o pai não é uma referência a mãe não é uma referência o avô e a avó não são uma referência então se a família sim ela tem esse conhecimento e tem um entendimento começa em casa mas quando a família é completamente zero no assunto a escola é primordial então essas duas experiências essas duas experiências eu vivi e me lembro que uma vez foi avaliado um trabalho que eu desenvolvia numa escola onde não tinha nem água e nem luz numa escola interior de São Francisco comecei dando aula em educação ambiental onde não tinha nem água nem luz e o banheiro era assim uma casinha a famosa patente como era conhecida e nessa escola claro a gente trabalhava todos os meios possíveis e imagináveis de educação ambiental e aquelas crianças nunca haviam escovado os dentes olha só e aí eu fui criticado por uma professora da Alemanha não era Alemanha era da Alemanha e ela estava avaliando o meu trabalho e ela disse que isso não era trabalho de educação ambiental e eu disse olha para um país onde os pais escovam os dentes e tem escova e é normal o pai ensinar não precisa falar sobre isso não precisa falar sobre isso agora quando eu comprei três escovas de dente para aqueles alunos eles nunca haviam escovado os dentes porque a família também nunca escovou os dentes então a educação ambiental ela se dá nos dois níveis concordo com o seu José em momentos é importante que a família o faça mas quando a família não o faz o filho vai fazer o papel isso mesmo assina embaixo das suas palavras claro vou dar mais um exemplo eu tive um secretário de meio ambiente em Canela não secretário de saúde e meio ambiente onde eu palestrando nas escolas onde os filhos desse secretário estudavam eles aprenderam a separar o lixo e ele me contou que foi para a praia e ele secretário de saúde e meio ambiente jogou um papel pela janela do cargo e as filhas dele foram à loucura com o secretário muito bem educaram o pai mesmo sendo um secretário de saúde e meio ambiente a ter um comportamento ambientalmente são duas pessoas que esse secretário estava ouvindo pior seria só o chefe dele que seria o prefeito né menos mal e a palestra na escola funcionou então o seu José os dois caminhos tanto da casa como da escola ambos têm que ser comprometidos com a educação plena da cidadania estava na frente de uma loja em Porto Alegre nesses dias minha filha nossa filha entrou nesta loja para fazer uma compra demorou até mais ela levou mais que 10 minutos para fazer uma determinada compra lá pouco tempo bem no início chegou muito o cara ao meu lado acho que o homem dirigindo a mulher saiu também foi para a loja e o cara deixando o cara lá ligado de manhã às 8, 9 horas não estava nem tão quente ainda e aí normalmente eu não me meto até porque hoje em dia a sociedade já está tão louca daqui a pouco alguém vai pegar uma arma até se for de brinquedo tudo bem mas também já daria um susto suficiente mas assim daí eu estava irritado outras coisas também eu disse para ele se ele não gostaria de desligar o cara o meio ambiente barulho ele disse não, ele não vai sair ele nem respondeu ele não vai sair queria me dizer eu vou ficar no carro e o cara vai ficar ligado é pronto então assim é complicado acho que depois eu pensei eu nem deveria ter falado para ele acho que é melhor fazer em outras frentes esse tipo de trabalho acho que a casa é um lugar excelente e se não são os pais que ensinam então são os filhos que vêm da escola e podem trazer no mínimo alguma coisa multiplicando esse conhecimento porque você precisa realmente atingir essas crianças e nesta idade ainda é possível isso quando eles têm 20 ou 25 bem mais do que isso muitas vezes já não é mais tão fácil porque as pessoas têm outras prioridades ou enfim o olhar é muito mais para si mesmo enfim os números lá na conta do banco que são as coisas que interessam bastante por favor eu selecionei também uma frase parece que o Froze e eu combinamos de trazer uma frase eu trouxe uma frase do Bauman que eu acho que descreve bem essa nossa reflexão não acredito mais na possibilidade e no desejo de uma sociedade perfeita mas acredito numa boa sociedade eu acho que esse curso vem trazer assim vem trazer material né material de conhecimento e de vivência e de prática para todos os professores que participaram nós já estamos indo para duas horas de curso né acho que já podemos ir fazendo as nossas finalizações e agradeço deixa eu ver aqui acho que tinha mais uma frase que eu queria ler mas fora disso acho que chegamos ao fim professora Marilene eu acho ela tinha tinha só uma fala dela também aqui gostaria que todos os pais escutassem essa fala eu acho que era alguma coisa que o Frosi tinha falado antes podemos dizer para a Marilene que estamos gravando né estamos gravando e vai ficar dentro da rede Araucárias este conjunto de dez lives como hoje então a última como uma inesperada saída um pouquinho mais cedo ainda bem que não foi bem no início ele até falou uma hora conosco ele saiu por 21 horas ou seja ele sim falou acho que ele conseguia falar no mínimo uma boa parte que ele queria falar mas todos esses nossos lives estão aqui e de alguma forma a própria rede Araucárias pode certamente também fazer lá uma divulgação através dos municípios que integram esta rede das secretarias de educação que estão mais envolvidas tem certamente várias pessoas e eu não faço diretamente parte dela professora Lassi obviamente sim e esse tipo de trabalho em nível dos municípios também ser passado para demais interessados para ouvir essas nossas lives quem sabe mais para frente podemos até pensar juntos porque também pensei de vez em quando mas como tu vai fazer vou chutar agora matemática ou em português tu vai fazer a educação ambiental dentro da matéria em si acho que daqui a pouco podemos em algum momento desenvolver um folder online obviamente um ebook seja que for acho que provavelmente a própria rede Araucárias poderia fazer isso certamente alguma coisa bem feita que depende da base também de sugestões e como estamos pensando numa segunda edição do curso depende o legado desta segunda edição poderia ser alguma coisa se não são nossos moderadores aqui que também estamos aprendendo com cada palestra mas juntos com o nosso auditório depende no segundo curso também aumentar este auditório um pouquinho mais aí depende a gente não saia mas ficar e ao mesmo tempo saia e abria para fora da serra também enfim deste ambiente destes 7, 8, 10 municípios da rede Araucárias né eu vi um pouco exatamente também o que os professores estão fazendo e de repente fazer algumas lives onde os próprios alunos também vão trazendo vão ter um momento caro umas suas 5, 10 minutos isso podemos até organizar um pouco né de repente se fazer uma segunda versão um curso 2.0 como se diz né onde nós de repente temos mais interação sempre tentamos obviamente não esquecer nenhuma fala e nenhuma pergunta no nosso chat aqui mas ao mesmo tempo nós estamos em um ambiente onde não temos tanta interação né então de repente uma ideia assim para frente porque até eu sou curioso em qualquer disciplina é claro na química certamente tu pode falar também sobre meio ambiente né nem nem só para ensinar como poluir ou seja como não fazer né tem a ver com química também mas a própria poluição né a própria estação de tratamento né também é química e tudo isso né então certamente tem muita coisa legal lá Marcos eu falo também uma periódica direto na propriedade cada planta cada ser a gente trabalha a tabela é melhor nós podemos assim eu submeti novamente né este tipo de curso aqui né para a nossa proletoria de extensão eu vou agora ter que aguardar para ver se vamos conseguir também aprovar este projeto se nós vamos conseguir um apoio por parte de um aluno né se não precisamos ver outras maneiras como de repente dentro da própria rede de alocadas também podemos pensar de repente ofertar uma segunda versão deste curso né mas acho que é importante nós continuar porque primeiro como tu lá se falaste antes daqui a pouco tem outros assuntos que não foram tratados ainda o assunto é tão amplo né obviamente né alguém poderia dar uma palestra sobre catadores por exemplo né eu tenho uma aluna de mestrado lá no nosso mestrado que trabalha sobre isso que entende muito sobre este assunto que trabalha na justiça do trabalho então é a justiça do trabalho uma outra entidade proativa que ajuda eles de vez em quando a negociar com a prefeitura porque a prefeitura também nem sempre faz os melhores aqui em Porto Alegre né nem faz sempre os melhores contratos em favor dos catadores das associações na realidade né mas cara olha um pouco para seu lado também né então assim tem tantos assuntos que nós acho que acho que vai acho que podemos dar uma bela continuidade aqui eu sou certamente parceiro para isso né por favor então ó temos o professor Francisco Pasquale sim nas minhas aulas de química olha lá química sempre estou alinhado aos conhecimentos com a sustentabilidade bom parabéns Francisco era isso acho que Francisco né é isso aí né eu estudei química mas depois eu fui diretamente para o lado da bioquímica né e em algum momento eu cheguei na sustentabilidade então eu tenho esse conhecimento básico e ajuda muito ter estudado química mas assim certamente tu és um especialista maior para ensinar isso aos crianças do que eu isso não tem dúvida e juntando isso com a questão ambiental acho que isso são os exemplos né que certamente são muito válidos né e que de repente realmente numa segunda edição nós podemos de alguma forma né publicitar mais né não somente através dependendo de falas né durante as lives e aí nós nos juntamos né algumas pessoas né da própria rede também né para discutir isso e assim né para enfim todos né se aproveitar porque se tu vai ouvir ideias né quanto mais ideias tu tens mais fácil vai ser depois para ti também dar isso não tem dúvida né acho que nós podemos enviar pelo e-mail uma solicitação de uma avaliação e sugestões para o próximo pode ser isso exatamente com certeza né acho uma boa vamos fazer isso hoje eu mandei na verdade meu último e-mail mandei hoje de manhã avisando exatamente sobre este curso aqui né tem um grupo whatsapp parece que a maioria está dentro lá mas eu não tenho certeza se todos realmente estão alguns alunos que estão assistindo hoje não podiam porque são do nosso mestrado profissional e sextas à noite né na verdade a primeira vez que aconteceu esta palestra sexta à noite eles têm aula então não podiam participar de tentar me convencer de mudar mas estava difícil também com o promotor o Max conseguimos uma hora valiosa da vida de trabalho dele no terceiro turno que era se eu entendi bem um turno de descanso né em casa mas ele já precisava voltar agora né e sim vamos fazer isso com certeza vamos pensando juntos lá se agora nossa parceria não não vai acabar aqui quando estamos nós saindo desta sala estamos ligados né e eu tenho que um dia passar mesmo em Canela né numa das minhas voltas que eu faço para São Francisco e eu gostaria de encontrar vocês dois presencialmente com certeza acho que eu consigo a partir das 10 horas mais ou menos o dia todo né nem que eu pegue o último ônibus depois à noite para algum encontro nosso também gostaria muito fazer isso né então assim deixa-me ver só mais uma vez aqui na nossa né acho que foi basicamente isso peço então aos aos alunos aqui enfim as pessoas que estão nos assistindo né colocarmos sua presença através deste pequeno Google formulário mais uma vez nós vamos organizar obviamente a nossa a partir de agora né vamos fazer enfim a emissão de atestados e de certificados vai levar um pouquinho que todos nós temos tantas outras atividades também mas não vamos nos esquecer de que esses esses certificados especialmente os certificados vão chegar aos alunos né porque para vocês também enfim mais um pedacinho mais um tijolo dentro do currículo de vocês além do próprio conhecimento obtido né e da minha parte né então eu gostaria assim de certa forma agradecer primeiro a você Laci excelente parceira fizemos um trabalho muito bom em conjunto né embora nunca nós encontramos presencialmente o whatsapp ajuda muito e nós fomos todos treinados né na pandemia a fazer as coisas à distância né o que não quer dizer que nós podemos hoje em dia em algum momento daqui a pouco até ter uma claro fazemos ver o público do próximo curso também né para fazer um encontro presencial mas se são alunos do estado tudo vai ficar difícil né mas mas de repente no âmbito menor de repente estaria de arancárias né então agradecendo a você gostaria de agradecer também hoje ela não está conosco a professora Rosmarie Reinhem minha colega na UERX né lá no nosso mestrado que me deu que me deu inicialmente pensou junto comigo me deu a ideia né de submeter este curso para 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 pro-reitoria né conseguimos com isso uma bolsa né e com isso tivemos uma das nossas duas alunas a Bruna ambos são Brunas na realidade então foi a Bruna Machado que estava então todo esse tempo conosco nos ajudou também sempre né e além disso temos a outra Bruna que é a Bruna Raquel Teixeira né que também está conosco ambos são alunos de graduação da UERX né primeira hoje em dia ela está no justo bem lembrado no curso da não da automação no curso de engenharia da computação no caso né lá na nossa unidade em Guaíba realmente um excelente trabalho feito por você Bruna né e a outra Bruna Bruna Raquel que também é da nossa unidade no caso em Porto Alegre junto ao curso de bioprocessos e biotecnologia e ela né nos ajudando aqui também de uma forma especialmente moderando aqui o StreamYard né que é a nossa sala que a partir da qual nós estamos projetando tudo para vocês né e ela também ajudando e bolsista da professora Rosemary junto a Rede Araucárias trabalhando lá na parte da na parte da da página da Rede Araucárias e outras lives também bastante ocupado também então sem vocês ambas Bruna seria um pouquinho mais difícil né como professores Lacy e eu Frosi de alguma forma íamos ir atrás né íamos encontrar uma solução mas é bom ter esta parceria desta jovem geração né também pessoas que certamente já mais cedo nas vidas suas inclusive ouviram sobre sustentabilidade do que nós né porque no nosso caso chegou um pouquinho mais tarde é isso acho que não esqueci ninguém né claro tivemos vários palestrantes né também mais uma vez meu agradecimento a todos os palestrantes que nós tivemos você Frosi foi o nosso primeiro palestrante né no início excelente início também do nosso curso que bom que você podia ser a moderadora você já está no time dos moderadores agora não tem mais como fugir dessa com grande dificuldade com grande dificuldade professor eu fui durante 43 anos eu fui professor de campo sala de aula mas principalmente biólogo campeiro como se diz ah que legal e para diante daqui com vocês nesse sistema para mim eu chego a ficar travado então muita dificuldade então pedir só desculpa pelas dificuldades em falar em se pensar com esse novo mecanismo de comunicação que não é como se diz a minha praia nunca foi né mas eu acho que a Círia fez muito bem pode dar um tapo no ombro para mim tá muito bem Frosi agradecendo então a todos os palestrantes e agradecendo especialmente aos alunos que ficaram a ter enfim todo o curso conosco a ideia inicialmente deste curso foi começar já no primeiro semestre do último ano né e chegar ao final em novembro dezembro mas enfim não conseguimos né a segunda edição deste curso agora seria se eu vou ou de repente se agora estamos em metade de abril eu diria de repente lá vamos ver né se nós vamos conseguir aprovar ele dentro da universidade agora de repente lá em final de maio ou em início de junho de repente já começando com a segunda edição nós vamos manter vocês informados agradeço mais uma vez a todos meus dois companheiros aqui da moderação hoje especial né e uma boa noite a todos então acho que aqui ainda algumas pessoas dando ainda seu obrigado a Bianca aqui gratidão para todos essa bagagem trazida nesse curso muito bom termos essas essas visões né a partir de vários segmentos exatamente o assunto é transdisciplinar como o nosso palestrante também falou isso hoje mais uma vez Marilinda bem obrigado por todo conhecimento adquirido nesse curso todos nós aprendemos com certeza então tá então da minha parte é isso então vou dizer pedir para Bruna então nós vamos então saindo aqui da transmissão e vamos nos ver em outro momento de novo pessoal duas horas